Todos e em todos os momentos, conte com a Cressol. Vem junto. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com 14 ônibus, 100% de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Você conhece a Ora Unic. Já são cinco anos recuperando sorrisos por todos os cantos do Brasil. Por isso, estamos prontos para realizar o seu sonho e devolver a autoestima e o sorriso que você merece. Na Ora Unic, você tem à disposição os mais modernos tratamentos em implantes, lentes de contato, clareamento dental, alinhadores invisíveis e muito mais. Ligue para 3162-1600 ou mande mensagem no WhatsApp 99142-1600. Ora Unic. Você pode e merece o melhor. Doutra Viviane Acosta, CRO PR25367. Bom dia pra você. Agora são sete horas. 98 FM Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Fralda Mami Poco, Mega, Dia e Noite, vários tamanhos de 49,95 por 33,15. Repelente Show Inseto Spray 200ml por 11,95. Toalinhas umedecidas personalidades com 100 unidades por 12,49. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. São sete horas e dois minutos. O nosso Bom Dia Cidade está entrando no ar a partir de agora. Edição de terça-feira, onze de janeiro de dois mil e vinte e dois. Onde quer que você esteja, fazendo o que for, ótimo dia. Alessandra Gonçalves com a voz mais bonita hoje do que eu. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Anderson Santos. Bom dia. A sua voz já é muito mais bonita que a minha diariamente. Mas hoje está ganhando de dez a zero, que a gripe resolveu pegar também. Pois é, então se cuide, tome uma vitamina C, um chazinho quente, né? E a gente vai aí, nessa terça-feira maravilhosa, começar mais uma edição do nosso jornal Bom Dia Cidade. Então, bom dia para Apucarana e toda a região. Vamos lá, né? Vamos começar o dia muito bem informado aqui no Bom Dia Cidade. Com duzentos e setenta e quatro casos, Apucarana registra recorde de contaminados pela Covid no boletim de ontem. Matrícula da Escola Municipal de Artes começa com grande procura aqui em Apucarana. Vacina específica para a variante Ômicron estará pronta em março, segundo a Pfizer. Daqui a pouquinho também a gente traz essas informações direto de Curitiba. Ministério da Saúde avalia a utilização de autoteste de Covid no Brasil. Após acidente em Capitólio, Marinha suspende passeios de barco na região das quedas das Cataratas do Iguaçu. Girafa mais velha do Brasil morre no zoológico de Curitiba. O Anderson Luiz traz essa informação direto da rede AERP de Notícias daqui a pouquinho. Tem o nosso setor policial, tem o esporte e tem muito mais, não é, Alessandra? Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente vai trazer a nossa previsão do tempo para essa terça-feira. A gente tem um lado da cidade com um tempo mais aberto, o outro com um tempo mais fechado. E aí, chove? E quanto chove? Daqui a pouquinho eu conto para você. Também vamos trazer que o governo reduziu aí, reduz, né, para sete dias isolamento de pacientes com Covid-19. Também vamos trazer que a UFPR abre concurso público com 13 vagas para professor. E a Copel? Copel adere ao PIX como forma de pagamento da conta de luz. Também vamos trazer que a Unicentro adia aí para o dia 31 de janeiro o seu retorno às aulas. E claro, o governo liberou no dia de ontem 10 milhões em créditos em combustíveis no Nota Paraná, hein? Para você que gosta de comprar e passar o CPF, é mais créditos voltando para você. É isso aí, você que passa o seu CPF lá na hora de abastecer, você tem cupons em dobro daqui a pouquinho. A Alessandra fala disso para a gente. Viu só? Muitas notícias para você começar essa terça-feira bem informado. Bora? É o nosso Bom Dia Cidade que começa agora. Bom Dia Cidade, um jornal moderno. E bem informado. Indo para Curitiba, o Detran Paraná alerta sobre retomada do prazo de um ano para obtenção da CNH. Atenção, Felipe Salles traz essa informação na íntegra para a gente. O Detran Paraná alerta os cidadãos que estão em processo de tirar a habilitação ou obter a primeira CNH que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, estabeleceu o prazo máximo de 12 meses para a conclusão da formação de condutores de veículos automotores e elétricos. Por meio da deliberação, o CONTRAN estabeleceu que os processos de habilitação ativos no órgão executivo de trânsito do Estado até 31 de dezembro do ano passado devem ser concluídos até 31 de dezembro deste ano. A medida também retoma o prazo de 12 meses para os processos de habilitação abertos a partir do dia 1º de janeiro. O candidato que não terminar todas as etapas para obtenção da CNH dentro do prazo de 12 meses tem que refazer o processo. Para obter a primeira habilitação ou permissão para dirigir, o candidato deve agendar um horário em uma unidade do Detran. Também pode ir a uma autoescola, apresentar documentos e comprovante de endereço, pagar a taxa, fazer a captura biométrica, foto e assinatura, agendar e fazer os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica individual e coletiva, se exercer atividade remunerada, iniciar o curso teórico técnico na autoescola se for aprovado nos exames. Após completar a carga horária mínima de 45 horas-aulas, deverá agendar e fazer a prova teórico-técnica no Detran. Se aprovado, pode iniciar o curso prático de direção veicular na autoescola. Após a carga mínima de 20 horas-aula, deve agendar e fazer a prova prática de direção veicular no Detran. Após aprovação, sua permissão será emitida. A deliberação do Contran também prorrogou por um ano, contado desde 3 de novembro do ano passado, os prazos para a utilização dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores. Bom dia, cidade! Jornalismo de conteúdo. Sete horas e sete minutos, ontem chamou a atenção a notícia que a Prefeitura de Apucarana divulgou. Com 274 casos, Apucarana registrou o recorde de contaminados pela Covid, segundo o boletim de ontem. É um patamar superior ao atingido no auge da pandemia no ano passado, quando no dia 25 de maio de 2021, a cidade computou 170 diagnósticos positivos à doença. Bom, o último recorde diário de contaminações foi de 186 e havia sido registrado na sexta-feira passada, dia 7. Desde 1º de janeiro, Apucarana somou 822 casos da Covid. Deixa eu pegar aqui os números divulgados ontem pela Autarquia Municipal de Saúde. O boletim da AMS está assim, ó. A Autarquia Municipal de Saúde confirmou 274 novos casos de Covid ontem em Apucarana. É o maior número de registros em o mesmo boletim diário desde o início da pandemia. O município segue com 505 mortes e soma agora 19.574 diagnósticos positivos do novo coronavírus. São 149 mulheres e 125 homens. Segundo o boletim da AMS, o município tem mais 95 suspeitas em investigação. São 8, temos 8 pacientes de Apucarana internados aí no Hospital da Providência e no Materno Infantil, 1 na UTI e 7 na enfermaria. Você observa como a importância, a importância da vacinação. Temos um número de casos recorde, 274 casos, mas a ocupação de leitos não está tão alto. São 8 pacientes comparado ao que a gente falava há algum tempo atrás. Temos internados 8 pacientes no Hospital da Providência e também no Materno Infantil e 1 pessoa na unidade de terapia intensiva, UTI, 7 na enfermaria. Antes a gente falava números bem maiores. Então o número de casos aumentou, o número de casos positivados, mas o número de leitos ocupados não aumentou tanto assim comparado a números que a gente registrava há um ano atrás, por exemplo. Então são 274 casos confirmados ontem. O prefeito disse que esses números crescentes são reflexo da nova variante Ômicron, altamente contagiosa, bem como das reuniões familiares do Natal e também do Ano Novo. Diante desse cenário, segundo o prefeito, em entrevista para a imprensa ontem, ele disse o seguinte, pedimos para a população redobrar os cuidados preventivos, como o uso de máscara, higienização das mãos e também evitar aglomerações. Reflexos da Ômicron e também dos encontros aí do final de ano, Alessandra. A Pucarana bateu o seu recorde ontem, 274 casos, a notícia positiva, já que se é assim que a gente pode observar, olhando esse assunto, que há uma notícia positiva relacionada a isso, é que a taxa de ocupação está baixa no hospital, isso é importante. São oito pacientes de Pucarana internados no Hospital da Providência e no Materno Infantil, um na unidade de terapia intensiva e sete na enfermaria. Inclusive ontem, o governo federal, o Ministério da Saúde, publicou uma informação dizendo que está reduzindo a quarentena para casos leves de Covid aqui no país, não é? Isso mesmo. O Ministério da Saúde decidiu reduzir aí de dez para sete dias o período recomendado de isolamento para pacientes com Covid-19. Em entrevista coletiva, dada aí no início da noite de ontem, o ministro Marcelo Queiroga anunciou a nova recomendação do governo. Segundo a atualização do Guia de Vigilância Epidemiológica para a Covid-19 da pasta, caso não haja mais sintomas no sétimo dia, a pessoa pode sair do isolamento. Existe ainda uma possibilidade de encurtar ainda mais o tempo de isolamento. Caso no quinto dia o paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório, não apresente febre e esteja há 24 horas sem usar medicamento antitérmico, ele pode fazer um teste rápido de Covid-19. Se o teste der negativo, claro, né, para o vírus, ele também está liberado. Se, no entanto, o teste der positivo, o paciente deve aguardar até o fim dos dez dias de isolamento. Para quem chegou ao sétimo dia e ainda tiver com sintomas do vírus, a recomendação é manter o isolamento no mínimo até o décimo dia e sair apenas quando os sintomas acabarem. Na avaliação de Queiroga, a vacinação no Brasil tem avançado a ponto do governo reduzir o período de isolamento. Além disso, o governo tem se baseado no número de óbitos que não tem aumentado na mesma proporção da contaminação pela variante Omicron do novo aí coronavírus. Às sete horas e dois minutos, o CEO da farmacêutica Pfizer afirmou ontem que uma vacina específica contra a Covid para a variante Omicron estará pronta no mês de março. Em entrevista para a imprensa ontem, ele disse o seguinte, Estamos trabalhando em uma nova versão da nossa vacina, uma versão que também será eficaz contra a Omicron. Não que não seja eficaz contra as outras variantes, mas também contra a Omicron. A esperança é que consigamos algo que tenha uma proteção muito, muito melhor, principalmente contra infecções, porque a proteção contra as internações e doenças graves é satisfatória agora com a vacina atual, desde que você receba a terceira dose. Essa vacina estará pronta em março, não sei se precisaremos, não sei se como será usada, mas estará pronta. Na verdade, já começamos a fabricar algumas dessas quantidades, portanto, se houver necessidade dessa vacina, teremos imediatamente, porque há muitos governantes aí que gostariam de vê-la imediatamente. Portanto, vacina específica para essa variante Omicron estará pronta em março, segundo a Pfizer. Aqui em Apucarana, a gente volta aqui para a nossa cidade para a gente falar sobre a vacinação. Em resposta aí ao crescente número de casos de Covid e da presença do novo vírus da influência, o H3N2, aqui na nossa cidade, a Prefeitura e também a AMS, Autarquia Municipal de Saúde, garantiram desde a semana passada um reforço ao atendimento prestado às pessoas que apresentam sintomas de doenças respiratórias. A primeira medida, que visa garantir o atendimento médico mais perto de casa do usuário do SUS, disponibilizou aí um médico a mais em quatro unidades básicas de saúde para atender prioritariamente casos de doenças respiratórias, entre nove da manhã até nove horas da noite. Sem necessidade de agendamento prévio. São as UBSs Raul Castilho, no João Paulo, Tacaí de Miade, no Dom Romeu, Antônio Saquelli, no Jardim Colonial, e também o UBS Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa. Desde sexta-feira, a saúde de Apucarana também passou a contar com uma central de testagem da Covid, que funciona no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde, numa área anexa ao local da coleta de exames do Laboratório Municipal. Portanto, vacinação segue aqui em Apucarana, nas UBSs. Para você que não tomou a sua vacina no ano passado contra a gripe, você pode tomar a vacina. E a vacinação contra a Covid também segue para todos os públicos. Primeira dose, duzentos ou mais. Segunda dose de Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. Dose de reforço de dezoito anos ou mais. Dose de reforço da Janssen. Lembrando que a vacinação da gripe está acontecendo em UBSs e a vacinação contra a Covid está acontecendo no Lagoão. Vacinação contra a Covid de domingo a domingo, das oito e meia da manhã, até às cinco horas da tarde. Cuide-se. Sete horas e quinze minutos e o tempo para esta terça-feira. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Vai chover, né, Alessandra? A gente espera que sim, né? E ontem, São Pedro falou, ah, ela falou que vai chover três milímetros. Vou tacar um pouquinho mais de chuva lá. E a gente agradece, viu, São Pedro? Muito obrigada. Pena que foi rápido, né? E você viu como que deixou o tempinho fresquinho, Anderson? Sem dúvida. Depois da chuva, né? Vamos atualizar, então, a nossa terça-feira. Será que vem mais chuva? Será que vem menos? Vamos saber agora. Bom, Paraná é o seguinte. É tempo instável em todo o nosso estado no dia de hoje. A massa de ar presente no estado é úmida e aquecida. Situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, especialmente a partir da tarde, viu? Possibilidade de temporais isolados, rápidos, nos diversos setores paranaenses. Bom, chuva mais expressiva entre a região sul, região metropolitana de Curitiba e o quê? O litoral. Então, quem tiver pra dar praia, hoje não dá praia, viu? É praticamente essa semana aí. O povo que foi pra praia foi na época errada. Ó, a gente tem uma máxima pra hoje, 25 graus. Pra vocês verem, vai ser um dia fresquíssimo, né? 25 graus é a máxima. A gente tem 16 graus de mínima para o dia de hoje. Nesse momento, a temperatura aqui em Apucarana é de 17,4 graus. A gente tem um tempo com muitas nuvens, bem nublado mesmo e será assim no dia de hoje, né? Pelo menos a previsão diz que nós teremos aí um tempo nublado e com possibilidade de chuva. Ontem eu quase acertei. Diz que a chuva vinha ali por volta das 2 horas da tarde. Ela veio uma hora antes, né? Uma hora da tarde já tava chovendo pra gente. Hoje a nossa precipitação acumulada é de 8 milímetros. É mais do que ontem. 8 milímetros. E essa chuva, ela pode vir a partir do meio-dia, tá? A gente tem aí, pode ter um enchuviscos mais ou menos às 9 horas da manhã. Depois ao meio-dia, a gente tem essa possibilidade de chuva entre meio-dia e até às 2, 3 horas da tarde. Depois, só tempo nublado, viu Anderson? Como tá agora a nossa cidade alta, né? A gente tá aí com um tempinho bem nublado no dia de hoje. Com um pouquinho, o sol querendo aparecer, mas as nuvens tá tomando mais conta, viu? É isso aí. Durante todo dia, a gente vai atualizando essa previsão do tempo nas edições do Repórter 98. Será que vem chuva? A gente vai atualizando pra você durante a terça-feira. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Notícia triste ontem, né? O humorista Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, morreu na unidade de pronto atendimento lá de Pirituba, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, entretanto a causa do óbito aí não foi informada, né? O Batoré, ele realizava tratamento contra um câncer. Natural de Serra Talhada, em Pernambuco, ele iniciou sua carreira televisiva nos programas Viva a Noite e Show de Calouros do SBT. O humorista integrava o programa Praça é Nossa, comandado por Carlos Alberto de Nóbrega, desde o final dos anos 80. O personagem Batoré, um sertanejo que contava causas de sua vida em São Paulo, foi apresentado em 1993 a Carlos Alberto, com o tradicional bordão A Paraô. Como ator, ele fez parte da primeira temporada do Cine Hollywood e da novela Velho Chico, da TV Globo. Aliás, pra ele foi um crescimento, né? Ele vinha nesse processo todo de humorista, e aí quando a Globo chamou ele pra fazer a novela, né? Ele se sentiu muito prestigiado, né? Ele saiu do humor pra fazer teletramaturgia. Agora sim. Além de ter participado aí de vários quadros humorísticos, né? Também em programas da TV Record. Seu último trabalho na televisão foi durante a série Os Exterminadores do Além, transmitida pelo SBT em 2021. Essa série é produzida pelo Danilo Gentili. Além de carreira humorística, o Batoré foi eleito vereador pela cidade de Mauá, no ABC Paulista, por duas vezes, em 2008 e 2012. No entanto, seu mandato foi cassado em 2014, após a legenda pelo qual ele foi eleito, progressistas, alegar infidelidade partidária depois de sua transferência aos republicanos. Em sua defesa, à época, o Batoré alegou grave discriminação pessoal e mudança de alinhamento político por parte do Partido Progressista. Não faleceu ontem um dos ícones do humor aqui no país. Humorista Batoré, aos 61 anos, em São Paulo. Sete horas e vinte minutos. Esquece 2021! Vem que tá na hora de um feliz ano e feliz móveis novos! Vem aproveitar novas ofertas na Lojas MM! Guarda-roupas seis portas, só R$ 69,90 mensais sem entrada! Estofado bem MM, retrátil e reclinável, por R$ 109,90 mensais sem entrada! E tem empréstimo pessoal tá na mão! Você pega o dinheiro na hora pra pagar todas as despesas de início de ano! Lojas MM! Cumpre na loja, no site, no app ou pelo MMZap! A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Adeus ano velho e feliz sorriso novo! Coral Unique 2022 vai ser o ano em que você vai transformar a sua vida com os implantes dentários de máxima qualidade. Pra voltar a comer com segurança e a sorrir com confiança. Realize o seu sonho com a Clínica Premium Referência no Brasil. Agende a sua avaliação pelo 43-3162-1600 ou pelo WhatsApp 43-99142-1600. Oral Unique, você pode e merece o melhor! Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O Paraná atingiu a marca histórica de um milhão e meio de empreendimentos ativos. É um dos estados do Brasil com o maior número de empresas regularizadas. Mais de 50 mil famílias já utilizam o cartão Comida Boa no Paraná. O governo do estado distribuiu cartões a todos os municípios paranaenses e está atendendo as famílias que mais precisam. O programa Castrapete vai atender mais 12 cidades em janeiro. Serão mais de 1.700 cães e gatos castrados. Os procedimentos gratuitos garantem mais saúde aos animais. Paraná, governo do estado. Ferragens e cia, construindo sonhos e a hora certa. Agora são sete e vinte e três, ótima manhã. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e cia. Bom, a Ferragens e cia oferece material bruto para sua construção. Caixarias, cal, areia, cimento e pedra. São 13 anos atendendo a Pucarana e toda a região. Tudo o que você precisa para sua obra com a qualidade e o bom atendimento de toda a equipe. Avenida Aviação 772, próximo ao posto. E na Governador Roberto da Silveira, três mil e vinte e cinco, na saída para Maringá. Ferragens e cia. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Linha Campese, todo conforto para seus pés. Últimas unidades a preço de custo, aproveite. Carga de gilete Mach 3, com duas unidades de R$ 19,94 por R$ 17,95. Cicatriquil, gel, cicatrizes e estrias. Trinta gramas por R$ 29,40. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você. Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tóteis das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Bom dia, Cidade. Notícias Estaduais. Vamos para Curitiba. São sete horas e vinte e cinco minutos. Meu xará está aqui esperando para falar com a gente. Anderson Luiz, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia, bom dia. Grande abraço para você, Alessandra Gonçalves, aos ouvintes da 98FM. Você está bem? A voz está bacana? Está tudo certo por aí? Pois é, rapaz. Até ontem à noite estava tudo tranquilo. Mas ali por volta até sete, da noite, sete e meia, essa roquidãozinha apareceu. Não sei porquê, rapaz. Boa, também não sei porquê. Também estou roco. Anderson, são sete e vinte e cinco. Como é que está o tempo aí em Curitiba? Olha, nublado por aqui. Ontem teve isso também, né? Tivemos um solzinho tentando surgir ali por volta de meio-dia, uma da tarde. E depois o tempo mudou bruscamente, choveu na capital paranaense. Nesse momento, nublado, com tendência de o sol aparecer pela manhã e chover durante toda a tarde. Dezessete graus é a temperatura de momento. A máxima prevista para hoje durante a chuva é de vinte e quatro graus. Vinte e quatro graus é a máxima prevista para hoje em Curitiba com chuva. Olha, Anderson Luiz, vamos falar daquele acidente em Capitólio, né? Que aconteceu no final de semana. Infelizmente, perdemos vidas. E esse desabamento em Capitólio acendeu alerta para a falta de análise também em outras regiões do nosso país. Sem leis ou vistorias, talvez, áreas turísticas escondem aí riscos, podem esconder riscos de acidentes naturais. Inclusive, a Marinha ontem suspendeu passeios de barco na região das quedas das cataratas de Iguaçu, aqui no Paraná, não é? Perfeito, Anderson e amigos. É isso mesmo, né? Os passeios de barcos próximos às quedas das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, estão suspensos temporariamente. A medida foi tomada, segundo a direção do Parque Nacional do Iguaçu, após a decisão da Marinha do Brasil, que teve como base o acidente em Capitólio, em Minas Gerais, no último sábado. De acordo com o Parque Nacional do Iguaçu, os chamados passeios secos, que são aqueles em que os barcos não se aproximam das quedas, estes sim, continuam ocorrendo. O Ministério da Saúde afirmou ontem que avalia as especificações necessárias para utilização do autoteste de Covid-19 no Brasil. Até então, o exame não tem autorização para uso no país. Uma regra da Anvisa e a falta de uma diretriz do Ministério impedem que os brasileiros façam o diagnóstico da Covid-19 em casa. Especialistas afirmam que a possibilidade de testar para a doença de maneira rápida ajuda a conter a cadeia de transmissão do vírus, que parece ser mais poderosa com a variante Ômicron. Ainda proibidos no país, os dispositivos já são disponibilizados nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e também em alguns países da Europa. E Pandinha, a girafa que completaria 33 anos em maio deste ano, morreu nesta segunda-feira no Zoológico de Curitiba. O Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna do Zoológico afirma que Pandinha era a girafa mais velha do Brasil e a quarta do mundo. Na natureza, uma girafa vive cerca de 15 anos. O Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna divulgou que o animal estava com um quadro de inflamação em múltiplas articulações, chamado de poliartrite. Pandinha viveu desde que nasceu no Zoológico de Curitiba, no ano de 1989. Que coisa! De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da Rede Herpe de Notícias, eu volto aí pro Bom Dia Cidade, Anderson! Tá certo, Anderson, eu aguardo você no Estação 98 daqui a pouquinho, uma hora, pra gente fazer juntos a edição do Repórter da Uma da Tarde. E desejo melhoras pra você em Curitiba. Beleza, muito obrigado, rapaz. Tomar aqui um chazinho bem quente, né? Boa! Um negocinho aqui pra ver se melhora essa garganta. Um grande abraço pra você, Alessandro, aos nossos ouvintes. Bom dia, Pucanana! Abraço, valeu, Anderson, tudo de bom. Abraço pra galera aí da Rede Herpe de Notícias, nossos parceiros lá da capital paranaense. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Alessandra Gonçalves, ontem falamos a respeito de cursos aqui em Apucanana, cursos de artes. Isso aí. E não é que muita gente foi lá? Como diz o ditado popular, bombou o Anderson. Sensacional. Muito legal, né? Dezenas de pessoas foram na manhã de ontem ao Cine Teatro Fênix pra fazer matrícula ou rematrícula para os cursos de artes ofertados aí gratuitamente pela Prefeitura na Escola Municipal de Artes. E que bom que as pessoas estão indo atrás desses cursos gratuitos. As matrículas para os cursos acontecem até essa sexta-feira. Os interessados deverão ir pessoalmente à Casa da Cultura de Apucanana, anexo ao Cine Teatro Fênix, das oito da manhã até as sete da noite. E além de aulas de teatro e balé, danças urbanas e populares, estarão sendo oferecidas também vagas para o aprendizado de diversos instrumentos musicais. Algumas pessoas que se inscreveram falaram sobre a oportunidade, né? Inclusive uma delas, a dona de casa, Silvana Gonçalves, foi lá fazer a inscrição da neta dela, Isadora, no curso de violão. E a Silvana falou com a gente a respeito disso aqui. Vale a pena ouvir o áudio da Silvana. Vamos lá. Ela sempre falava, vó, eu queria tocar violão. Vó, eu queria tocar violão. Daí hoje eu escutei no rádio, anunciando que era para vir já fazer a inscrição. Aí peguei ela e vim aqui e já fiz. E a gente fica feliz, né? A gente sendo a voz, a gente fica muito feliz em poder estar encaminhando os netos, né? Isso é uma beleza. É uma beleza. E nós aqui, a Pucaranense, sempre tem oportunidade, né? Eu ia pagar lá. Mas agora, olha aí, tudo de graça. Nós estamos aqui, meu filho. E o povo tem que vir aproveitar. Aproveitar a oportunidade. É isso aí. A vovó foi inscrever a netinha Isadora lá no curso de violão. A netinha vai aprender, né? De repente, na infância, a gente começa a fazer um curso, mas não tem a sabedoria de continuar, né? Às vezes, num momento de dificuldade ali, de passar por um acorde ou outro, enfim, a gente acaba desistindo desses cursos e que são importantes aí para a nossa vida também. Alessandra, você fez algum curso, algum instrumento musical ou não? A minha irmã pegou todo o dom que tinha na família. Porque ela toca de tudo. E você ficou com o canto, pô? Mais ou menos ainda, né? Eu tento, né, gente? Mas não é aquela coisa, né? A gente não canta tão desafinado, mas não tem voz de cantora. Não, canta bem. Aqui no estúdio da 98, ela canta aqui pela manhã e canta bem. Mas a gente tem mania de dizer que a Aline pegou todos, todos os dons de todo mundo. Porque é só ela que toca na família. Ninguém mais, né? Então, tamo aí. Não tem coordenação motora, Anderson. Ô, louco, mas aí é só trabalhar, aí é treino. E é o seguinte, gente, essas inscrições seguem, então, até sexta-feira. E os cursos já começam na segunda-feira da semana que vem. Então, pra todas as idades, é importante você ir ao Cine Teatro Fênix pra fazer lá a inscrição em um dos cursos. Das oito horas da manhã até às sete horas da noite. Você, vovó, pode colocar o seu netinho, você, papai, o seu filho. Você também pode se inscrever em algum dos cursos disponíveis pela Secretaria da Cultura aqui de Apucarana, tá bom? Parabéns, Silvana Gonçalves. Foi lá e colocou a netinha Isadora. Ouviu aqui no rádio e já foi lá no Cine Teatro fazer a inscrição. Ontem, uma fila grande lá em busca aí desses cursos, de fazer inscrição nesses cursos. Lembrando, inscrições até sexta-feira lá no Cine Teatro Fênix. São sete horas e trinta e dois minutos. Vamos fazer o nosso giro de notícias agora? Eu começo dando uma passadinha ali no Colégio Cívico Militar. O diretor do Colégio, Professor Canella, tá pedindo pra gente anunciar. Está aberto o cadastro de espera de vagas para as matrículas dois mil e vinte e dois no Colégio Cívico Militar Padre José Canale. Os interessados devem procurar a Secretaria do Colégio na Rua Hermiliano Perneta, mil duzentos e noventa. Então, Colégio Cívico Militar Padre José Canale, comunica que está aberto o cadastro de espera de vagas para as matrículas dois mil e vinte e dois. Agora são sete horas e trinta e três minutos. Bom dia pra você. Você sabe que o programa Nota Paraná liberou no dia de ontem créditos referentes aos combustíveis, né? Podem receber créditos motoristas que pediram o CPF na nota no mês de outubro, conforme Secretaria Estadual da Fazenda. O limite das devoluções dos combustíveis, segundo o governo, é de até dez milhões de reais mensais, que representam cerca de cinquenta por cento do total devolvido aos consumidores pelo programa. Esta é a primeira devolução de créditos dos combustíveis, uma vez que a lei passou a valer no dia primeiro de janeiro. Para receber os créditos, o motorista deve pedir o CPF na nota fiscal ao abastecer o veículo. Bom, a mudança provocou uma redução dos créditos devolvidos em compras de estabelecimentos de outros setores, como em supermercados e lojas de roupas. Conforme o governo do estado, o consumidor que coloca o CPF na nota fiscal nos postos de combustíveis, recebe dois bilhetes a cada duzentos reais para concorrer aos sorteios mensais do Nota Paraná, que dão prêmios de até um milhão de reais. Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada duzentos reais em notas fiscais com o CPF identificado, continuam gerando aí um bilhete. Mas olha, é mais chances de você ganhar o prêmio, né, de duzentos mil e de um milhão, que é sorteado todos os meses, né, do Nota Paraná. Em duas sessões extraordinárias realizadas na manhã de ontem, a Câmara Municipal de Apucarana aprovou por unanimidade cinco projetos de lei que corrigem os salários de todos os servidores da Prefeitura e do Legislativo, bem como os subsídios dos vereadores do Prefeito, vice-secretários municipais, diretores administrativos e procuradores jurídicos a partir deste mês de janeiro. O Funcionalismo Público Municipal Efetivo e Comissionado da Prefeitura e da Câmara terá uma reposição de quinze por cento, sendo nove por cento referente à perda inflacionária do IPCA de janeiro de dois mil e vinte e um a novembro de dois mil e vinte e um, mais um por cento a título de ganho real e quatro vírgula cinquenta e seis por cento referente à manutenção e reimplantação da reposição salarial de dois mil e vinte, que foi suspensa em dois mil e vinte e um em função de lei federal, que estava em vigor na pandemia até o dia trinta e um de dezembro do ano passado. Os funcionários efetivos e comissionados da Prefeitura e da Câmara de Vereadores ainda terão neste mês de janeiro um abono de cento e vinte e cinco reais, que era para ser liberado em dezembro por ocasião do Natal, porém foi suspenso também por conta de lei em vigor no período da pandemia. Já prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procuradores jurídicos do Executivo e Legislativo, vereadores e diretores a administrativos das autarquias e de plan e da Câmara terão uma reposição salarial de nove vírgula noventa e quatro por cento, o que corresponde a nove vírgula vinte e seis por cento de perda inflacionária do IPCA de janeiro a novembro de dois mil e vinte e um e zero vírgula sessenta e oito por cento de estimativa inflacionária em dezembro de dois mil e vinte e um, tendo como base o IPCA. Você quer saber dos números, né? Então vamos lá. Com a aprovação desses projetos de lei do Executivo e do Legislativo, a remuneração bruta do prefeito passa de vinte e três mil e quatrocentos reais para vinte e cinco mil e setecentos reais. O prefeito, então, passa de vinte e três mil para vinte e cinco mil reais. Vice-prefeito passa de onze mil setecentos reais para treze mil quatrocentos reais. Os secretários municipais deixam de ganhar onze mil e setecentos reais e vão para treze mil e quatrocentos reais. Idêntico vencimento passa a ter o procurador jurídico geral. Já os subsídios dos vereadores passam de nove mil e quatrocentos reais para dez mil e quatrocentos reais. O presidente da Câmara, que já vem recebendo doze mil e seiscentos reais dentro do teto de cinquenta por cento dos vencimentos dos deputados estaduais, vai continuar recebendo esse mesmo valor. O presidente da Câmara de Apucarana recebe doze mil e seiscentos reais. Os vencimentos do diretor administrativo e também do procurador jurídico da Câmara sobem de oito mil e cem reais para oito mil e novecentos reais. Na sessão de ontem, dois vereadores votaram pelo sistema remoto, a professora Jussuela e o Moisés Tavares. Eles testaram positivo para a Covid e estão cumprindo quarentena em suas residências. Através de vídeos autorizados pelo presidente da Câmara, Francilei Preto Godoy Poim, ambos os vereadores justificaram a ausência e votaram favoráveis a todos os projetos da pauta. Portanto, tivemos esse aumento aí para servidores, também prefeitos, vice-prefeito, enfim, para o pessoal aqui. Aumentos incluem prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e também vereadores. A Câmara aprovou ontem essa reposição salarial para o funcionalismo, Alessandra. Isso aí. Agora são sete horas e trinta e oito minutos. Bom dia para você que está chegando agora na noventa e oito. Quer ficar bem informado? Vem com a gente que ainda tem muita informação até as oito horas da manhã. Bom, a Universidade Federal do Paraná, o FPR, abriu um concurso público com treze vagas para professor. A remuneração varia de dois mil setecentos e noventa e cinco reais a nove mil seiscentos e dezesseis reais mais auxílio à alimentação. As inscrições vão até o dia vinte e dois de fevereiro e a taxa é de setenta a duzentos e quarenta reais. O candidato pode pedir a isenção da taxa caso esteja cadastrado no Cade Único e for doador de medula óssea devidamente registrado, ok? As vagas é para química orgânica, matemática aplicada, geotécnica, gastroenterologia, propedeutica médica, saúde coletiva, psiquiatria, habilidades clínicas, economia rural, administração, rural também, educação especial, anatomia humana e artes visuais, tá? A UFPR tem regime de trabalho de vinte horas semanais com salário de dois mil setecentos e para quarenta horas semanais nove mil seiscentos e dezesseis. O concurso terá prova escrita, didática, análise de currículo e defesa do currículo também. O dia e o local das provas ainda não foram divulgados, Anderson. Para a gente fechar esse giro de notícias, às sete horas e trinta e nove minutos, a coordenação regional do Departamento de Polícia Penal do Paranal, DEPEN, informou que catorze presos não retornaram das saídas temporárias de Natal e Ano Novo na regional de Maringá. Foram duzentos e onze benefícios concedidos, sendo que cento e noventa e sete presos retornaram, a grande maioria. As saídas temporárias são benefícios solicitados pela defesa do preso e deferida pelo judiciário. Na região, as decisões cabem às varas de execução penal de Maringá e Cruzeiro do Oeste. O benefício varia de cinco a sete dias de liberdade para que o presidiário passe as festas de fim de ano em convivência com a família. Todos os beneficiários são da colônia penitenciária industrial de Maringá. Um dos presos beneficiados pela saída temporária foi, segundo a Polícia Militar, o alvo dos tiros que mataram uma mulher e feriram quatro pessoas na madrugada do dia primeiro de janeiro, lá na cidade de Paissandu. Muito bem, sete horas e quarenta minutos por falar em notícias policiais. Vamos dar uma passada aqui no boletim. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Boletim de ocorrência da décima companhia de ontem para hoje, aqui em Apucarana. Furto qualificado na rua Hermes da Fonseca. Isso foi registrado ontem às sete e sete da manhã. Enquanto a gente estava apresentando o jornal, teve um pessoal que estava roubando materiais de construção lá na rua Hermes da Fonseca. Em João Daia do Sul, tivemos um caso de furto qualificado na Avenida Marechal Cândido Rondon. Tivemos um furto simples, aliás, casos de furtos aqui em Apucarana, hein? Preste bastante atenção. Na rua Almirim do Xabudé, furto simples lá no Catói 3. O que roubaram aqui? Roubaram mais uma construção. Esse aqui roubaram oitenta tábuas de pinos da construção. E conforme o solicitante, o vizinho da obra relatou que um caminhão parou em frente à construção por volta das sete da noite. Ficou por alguns minutos e saiu do local, porém, não sabe informar nenhum detalhe do veículo ou de pessoas aí que estivessem com ele. Ainda segundo o solicitante, em residências próximas, possuem câmeras de monitoramento e foram feitas orientações. Segundo o caso, então, registrado ontem aí de furtos em obras aqui em Apucarana. Tivemos infração de trânsito na governador Roberto da Silveira por volta das onze e quarenta da manhã. Descumprimento de mandado judicial na rua José Custódio, na Vila Maria. Fato não constatado na cidade de Cambira, na rua Antônio Paiola. Atendimento de acidente na rua Delegado Pedro Silveira, em bom sucesso. Tivemos também, fato não constatado na BR-366, BR-376, na Serra do Cadeado. Também tivemos policiamento presença em São Pedro de Vair, outro caso de furto, na Avenida Aviação, em Apucarana, lá no Colégio Caique. Vamos ver o que aconteceu aqui. A equipe foi acionada por um homem, que é segurança lá do Colégio Caique, sob o relato que surpreendeu dois homens tentando subtrair a fiação de cobre do Colégio Caique. Segundo o solicitante, os indivíduos, ao serem surpreendidos, evadiram-se sem levar nada. A equipe realizou policiamento, mas não localizou os autores do fato. Notícia de fato futuro, na rua Caetano de Souza, aqui em Apucarana. Desobediência na rua Mário Mendes Marques, na Vila Nova. Também tivemos um caso de infração de trânsito na rua Padre João Barbieri, em Jandaia do Sul. Furto qualificado em Jandaia do Sul, outro caso de furto. Tivemos também mais um furto na rua Professor João Cândido Ferreira, aqui em Apucarana. Tivemos também veículo recuperado no Parque Bela Vista. Isso foi registrado por volta de 1h51 da madrugada de hoje. Outro caso de furto. Furto qualificado na rua Padre Severino Cerute, aqui em Apucarana. Eles foram acionados, os policiais foram acionados para atendimento de arrombamento. No local encontrava-se o responsável pelo estabelecimento de 26 anos, juntamente com uma equipe de monitoramento privado. A porta da entrada da farmácia foi aberta pelo autor, porém não tinha sinais de dano ou de arrombamento. Foi constatado furto de recargas de lâminas de barbear de diversas marcas, e a vítima não conseguiu constatar se algo mais foi furtado, sendo orientado a comparecer à 17ª para posterior complemento de objetos e encaminhamento de imagens de câmera de segurança. Ele foi orientado, né? Esse caso aqui é um furto qualificado em uma farmácia. Isso foi registrado às 3 horas e 16 minutos desta madrugada. E também tivemos um caso de ameaça lá em Mauá da Serra. Boletim do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui em Apucarana. Vamos ver se eu consigo achar rapidinho aqui o de Arapongas. O pessoal da 7ª Companhia mandou pra gente logo cedo o boletim de ocorrências. Vamos saber o que aconteceu lá em Arapongas de ontem pra hoje. Abordagem de suspeitos, infração de trânsito no São Bento. Atendimento de acidente de trânsito no centro da cidade, por volta das 5 horas. Apoio a outros órgãos às 18 horas no centro de Arapongas. Na Vila Édio, abordagem de suspeitos, infração de trânsito. E também na Vila Dalva, em Arapongas, outro furto registrado. Segundo esse boletim divulgado pelos policiais em Arapongas, havia acontecido o furto de uma motocicleta que estava parada em via pública, sendo uma ronda placa APL 9095. Após coletar os dados, a equipe iniciou diligências e obteve êxito em localizar a referida motocicleta escondida em meio ao matagal nas imediações lá da Vila Dalva. A motocicleta estava com alguns danos causados pelo criminoso durante a tentativa de furto. Assim, o veículo foi entregue ao seu legítimo proprietário. Boletim da polícia militar aqui de Apucarana e também de Arapongas, décimo batalhão e sétimo batalhão, respectivamente. Faltando 15 minutos para as oito. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O Paraná atingiu a marca histórica de um milhão e meio de empreendimentos ativos. É um dos estados do Brasil com o maior número de empresas regularizadas. Mais de 50 mil famílias já utilizam o cartão Comida Boa no Paraná. O governo do estado distribuiu cartões a todos os municípios paranaenses e está atendendo as famílias que mais precisam. O programa Castrapete vai atender mais 12 cidades em janeiro. Serão mais de 1.700 cães e gatos castrados. Os procedimentos gratuitos garantem mais saúde aos animais. Paraná. Governo do estado. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. São sete horas e quarenta e seis minutos. A temperatura nesse momento aqui na Cidade Alta é de 17.9 graus e ainda estamos, né, estamos com o tempo parcialmente nublado e sim, hoje tem possibilidade de chuva. Vamos falar da Copel pra você? Olha só, com o objetivo de facilitar o pagamento de faturas, a Copel passa a receber transferências via Pix. A empresa reforça a conferência de tela no momento do pagamento para garantir a segurança da transferência. De acordo com a Copel, a nova opção de pagamento vai de encontro com as práticas mais modernas aí do mercado e com o objetivo que o cliente tenha maior facilidade no momento de pagar as suas faturas sem enfrentar filas ou burocracias. Além da nova forma de pagamento, a empresa também iniciou a implantação de um QR Code nas contas em versão impressa e também digital para o pagamento facilitado. Para garantir a segurança e evitar golpes no momento do pagamento, é importante conferir se a transferência é destinada a Copel Distribuição SA. Além disso, o cliente ainda pode verificar o CNPJ da empresa e o número da fatura que é paga no momento. Na fatura digital e segunda via, o número da fatura consta no cabeçalho e nas faturas impressas de casa em casa e pode ser encontrado no rodapé da conta. Mais uma facilidade para você não precisar enfrentar fila e pagar a sua conta de luz. O legal é que você faz esse processo do PIX sem descontar nada. Você não tem uma taxa. Então você evita lotérica, por exemplo. Você evita filas. Você ganha mais agilidade no seu pagamento. Tem muita gente que opta por desconto na conta, mas tem muita gente que opta em pagar. De repente na lotérica, em outro ponto aí que você pode pagar a sua conta de luz. Agora você vai poder fazer o pagamento pelo PIX. Na sua conta de luz vai ter um QR Code. Isso aí. Aquele QR Code, enfim, o QR Code. Você vai lá no PIX e vai poder pagar a sua conta de luz através do PIX. Bacana. E nesse momento de pandemia também, né Anderson? Aí você não precisa, porque a gente sabe que é o nosso pai, a nossa mãe, que às vezes sai de casa, o vovô, a vovó, para fazer esse pagamento. E às vezes você pode auxiliar e fazer do seu celular mesmo, fazer de casa mesmo. Fica mais fácil até para a gente evitar aglomerações em outros lugares, né? É prejudicial, por exemplo, ao dono da casa lotérica, né? Porque agora você pode fazer sua fézinha através da internet. Você pode pagar a conta de luz agora através do QR Code, do celular, enfim. Enfim, as contas hoje em dia, muitas outras contas você pode pagar ali pelo seu aplicativo do celular do seu banco. Então você evita muitas vezes a ir até a lotérica, né? Agora, a Copel com esse sistema de pagamento via PIX. Alessandra. Isso aí. Agora vamos falar aqui. Desculpa. Acontece nas melhores famílias. A língua deu uma enroladinha aqui, né? Acontece nas melhores famílias. Outra notícia boa aí para os nossos ouvintes. O governo confirmou no dia de ontem o calendário de pagamentos do abono salarial PIS-PASEP. Os pagamentos começam a ser feitos em 8 de fevereiro. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado, é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, né? Então, seguinte, quem é que tem direito para receber o PIS-PASEP? Ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020, ter trabalhado com carteira assinada em 2020, ter recebido em média até no máximo dois salários mínimos mensais em 2020, estar inscrito no PIS-PASEP há mais de pelo menos 5 anos e que o seu empregador tenha atualizado seus dados na relação anual de informações sociais, o RAIS, tá? E aí, então, se você faz parte, você tem esse valor aí do abono salarial, o PIS. E agora não esqueça, antes o PIS sempre era pago integralmente, né? Chegava o seu dia, você recebia integralmente, mesmo tendo trabalhado um mês naquele ano que é pago. Agora não, se você trabalhou um mês, você vai receber 101 reais. Trabalhou dois meses, vai receber 102, enfim, até chegar a 1.212. Agora é proporcional ao tempo que você trabalhou com carteira assinada. Se você trabalhou o ano de 2020 inteiro com carteira assinada, então você vai ter o valor cheio, que é de 1.212 reais. Todo mundo, Anderson, tava muito preocupado, né? Até porque como foi suspenso por dois anos aí o pagamento do PIS e do PASEP, então agora começando no dia 8 de fevereiro os pagamentos, tá bom? Ah, e daí tem essa novidade também, que antes começava a ser pago no mês de julho. Ia de julho a dezembro. Agora não, agora vai ser pago, então, de fevereiro até dezembro deste ano. Muito bem, um dinheirinho a mais, isso é bom. Faltando oito minutos pras oito. Cotação do mercado econômico. O dólar terminou o dia ontem em leve alta, 0,76% e vai começar o dia hoje a 5,67%. Euro também começou o dia em leve alta, 0,39%. Vai começar a terça-feira ali na casa dos 6,42%. E a Poviespa terminou o dia em leve queda ontem, 0,75%. Vai começar o dia com 101.945 pontos. Alessandra Gonçalves, são várias as perguntas. Cadê o Santista? Cadê o Santista? Cadê o Santista? Cadê o Santista? O que aconteceu com o nosso Santista, Anderson? Sabadão ele vai estar de volta, o Cadu foi positivado com a Covid e agora tá em isolamento. Mas tá bem, tá sossegadinho, tá na boa. É só isolamento que é obrigatório. Tá incomodando. É, e fica mandando mensagem. É. E mandando matéria. Não para, né? Não para. Não para. Mesmo lá. Tá lá, tá na casa. Mas ele tá ótimo, gente. Tá ótimo, viu? Foi apenas um... Uma gripezinha de nada aí, graças a Deus, né? Tava vacinado, tudo certo. Então veio bem leve os sintomas, tá lá se recuperando. Tá lá, foi positivado o Cadu, então ele tá lá em isolamento. Tá ok? Por isso, muitas perguntas. Cadê o Cadu Freitas? De volta no sábado ou no mais na semana que vem com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Até lá, Alessandra Gonçalves e eu, vamos segurando as pontas por aqui. Isso. Ontem tivemos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais uma rodada decisiva. Vamos ver aqui o time grande, vamos ver se algum perdeu pra gente brincar. Não, nenhum perdeu aqui. Você viu que ontem os corintianos vão ficar bravos com você, né? Ontem, corintianos, São Paulinos, não, foi São Paulino que mandou mensagem. Mas teve corintiano também, que eu vi depois ali as mensagens, ficaram bravinhos com você. Porque você tava falando do Cavani. É, o Cavani tá pra vir pro Corinthians, né? Segundo o Corinthians. É, segundo o Corinthians. Segundo o Corinthians, eles estão em busca do Cavani. Quem sabe? Às vezes conseguem, às vezes conseguem trazer o Cavani. Vamos ver o que acontece, né? Vamos deixar pra zoar tão mais tarde, que daí eles não ficam tão bravos agora. E se vier também, que venha. Que venha, gente. Vai ser ótimo pro futebol brasileiro. É verdade. Ontem o Corinthians fez 2x0 lá no São José de São Paulo. Então o Corinthians, o único time aqui grande que jogou ontem. Aí tivemos aqui outros jogos. Internacional 3x0. Ponte Preta 5x1. Tivemos também o Santo André 2x0. Tivemos o Vitória 5x0. Fortaleza ganhou de 5x1 ontem. Não, Fortaleza ganhou de 2x1 do União. Suzano, Alessandra Gonçalves. E aí foram jogos que chamaram atenção ontem aqui da nossa Copinha que tá acontecendo. Também tivemos o Bahia. Fluminense 3x2 no Matonense. Enfim, alguns jogos aqui da Copinha 2022. Copinha que termina no final do mês. Fala alguma coisa, Alessandra, pra eu colocar a trilha aqui, que a trilha parou de funcionar. Ajuda eu. Vamos lá então. Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Vasco estão tentando a liderança ainda, viu? É verdade. Olha, gente, por favor, hein? Pessoal, vamos lá. Vamos pra esses duelos aí com toda a força. Teve gente, o Santos mesmo, acho que é o primeiro, né? Que já se classificou, já tá tudo certo. Já o Santos já... Os meninos estão arrebentando, né? Os meninos da vila, sempre dando exemplo. Isso é muito bom. Então agora vamos lá. Tem mais... Gente, é partidas, né? É um monte de grupo. Quando a gente pega aqui pra falar pra vocês, é uma confusão essa tabela da Copinha. Que nem a gente sabe por onde começar. Os jogos, inclusive, começam agora às 8h45 da noite. Só vai terminar à noite. São muitos os jogos da Copa São Paulo. Começa agora às 8h45 da manhã. Começa agora às 8h45 da manhã. Tem Cruzeiro pegando Itapirense às 11h da manhã. Isso aí. Vamos ter também o Curitiba pegando o Nacional de São Paulo, 11h15. Vamos ter também o Parmeira pegando o Água Santa. Cuidado, hein? Às 3h15 da tarde. Vamos ter o Vasco Velho pegando o Ska Brasil às 5h15 da tarde. Adoro o nome desses times, né? Sensacional. É muito legal. O Londrina vai pegar o São Bernardo às 7h15. Bora Londrina. São Caetano e São Paulo às 7h30. Você tá achando que São Caetano é alguma coisinha básica, né? Não. É demais, hein? A molecada lá vai meter essa provada no São Paulo. Será? Flamengo e Oeste às 9h45 da noite. Os jogos de hoje aí da Copinha. Os jogos com times aí principais da Série A e Série B também. São Paulo joga hoje. Tem Flamengo também, você esqueceu. Flamengo, não. Falei Flamengo. Falei às 9h45 da noite. Desculpa. Oeste e Flamengo. Desculpa. Terceira rodada, rodada 3 aí da Copinha, rodada decisiva pra ver quem se classifica ou não. Agora começa a Copinha ficar cada vez mais difícil aí a partir da quarta rodada em diante e a partir da próxima fase. Sim, e mais interessante, né? A Copinha é um barato. O Atlético Mineiro tava quase pra contratar um técnico. Quase. Aí aconteceu um problema lá. Em chamada em longa espera com Jesus. Jesus, não de Carvalhal e Beriz, o Atlético Mineiro volta a estacar zero por um técnico. E ele vai atrás. O Galo que falou assim, ó, não vamos contratar o Jesus, não. Tá muito difícil. Vamos atrás do Carvalhal. O Jesus parece que não quer vir aqui pro Brasil nesse primeiro momento, não. Então, Carvalhal negou o Atlético, não vai. E também o Beriz também não vai. Então, o Atlético começou do zero de novo. Mas tá tão fácil pegar o Atlético, um elenco tão... É. Um elenco bom, né? Só dar continuidade ao trabalho do Cuca. E pronto. O que Jesus não chama o Fernando Diniz, então? Chamou o Diniz, verdade. Chamou? Boa ideia. Chama, né? Chama o Diniz, que o Diniz vai fazer... Eu chamo o Dunga também com o Atlético Mineiro, que vai dar certo. Então, aí, gente. Tem o Felipão também. Quantas possibilidades. São muitos técnicos aí livres. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Não tá desempregado? Verdade. Então, eu não sei por que o Atlético tá escolhendo tanto. O Renato Gaúcho tá estudando agora. Tá fazendo curso lá de aprimoramento e tal, enfim. Ah, legal, então. Então, tem vários técnicos. E agora o Galo... Leva o Rogério Sene. Não, o Rogério Sene tá bem no São Paulo. E aí, o Galo voltou do zero de novo. Agora vai atrás de novo o técnico. O Soteudo tá indo... O São Paulo tá indo atrás do Soteudo. O Soteudo pode vir pro São Paulo. Jogou muito lá no Santos. E agora o São Paulo tá atrás do Soteudo. O que mais que a gente tem aqui também? Não conheço, mas vai fazer sucesso no São Paulo com certeza se vier. O Alexandre Pato tá sem time. Quem sabe ele não volta aí pro... São Paulo? Pro São Paulo. Acho que não, né? É porque dele fica mais perto. Porque a mulher dele é filha do Silvio Santos. A esposa dele. E aí ela volta a apresentar o Roda Roda lá. É como que é o nome dela? É a Rebeca? Rebeca. É a Rebeca. É isso aí. Bom, o que mais que a gente tem aqui? São alguns destaques aqui. Ontem o técnico do Flamengo se apresentou. Diz que quer comprometimento aí da equipe. Enfim. É o pessoal se apresentando aí. Aliás, a maioria dos times já voltando pro... Pra ativa, né? Vamos produzir também, né, rapaziada? São 7h59. O pessoal já tá voltando pra ativa aí. Pra poder dar início à temporada 2022. Aí tem muita coisa pra acontecer. Mas o que vale nesse primeiro momento é o destaque. E a gente destaca é a Copinha. Lembrando que a Corrida 28 de Janeiro continua com as inscrições abertas. É só você acessar o site apucarana.pr.gov.br Pra você acessar o link lá de inscrição da gloriosa 28 de janeiro. Tá ok? É a prova 59 aí da 28 de janeiro. Vai acontecer dia 29 de janeiro. Distâncias aí de 5, percursos de 5 e também 10 quilômetros. Faça a sua inscrição. Você acessa o site lá da Prefeitura de Apucarana. apucarana.pr.gov.br Do lado direito já vai aparecer o link lá da prova pedestre 28 de janeiro. Combinado? Faça a sua inscrição. Corra com a Alessandra Gonçalves. Sim, eu vou estar lá na largada. Vai estar na largada? Com a bandeirinha assim. Vamos, gente! Corre! Boa! Sensacional! A nossa cheerleader lá. Vai ficar com os pompons lá balançando e dançando. Ok. Fechou? Fechou. Então vamos ouvir o comercial da Empora Estampa. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Emporio Estampa. Em vocês, bonezeiros e fabricantes de camisetas. Maior lucro! Porque na Emporio Estampa você consegue os melhores preços e prazos. Maior lucro! Porque os tecidos e malhas da Emporio Estampa rendem mais. Bonés e camisetas perfeitas precisam de produtos de qualidade. E como a Emporio é fabricante de malhas e tecidos, ela garante essa qualidade. São oito horas e um minuto, assim a gente fecha essa edição do nosso Bom Dia Cidade. Peço desculpas pela voz, vamos tentar consertar tudo aqui. Pra amanhã tá com a voz cem por cento novamente. Alessandra Gonçalves. Toma um chazinho, faz um, fica calminho no dia de hoje. Ouvintes, não deixem, não deixem, né, o Anderson trabalhar hoje à tarde. Vocês aí, manda áudio. Vocês vão fazer a programação hoje, tá? Pra ele amanhã tá cem por cento. E como a gente zoa mesmo, a gente brinca mesmo, o Cadu tá de férias de novo. É a décima nona férias só neste ano. Eu quero chegar nesse patamar de que eu quero férias. Ele pede férias, sai duas semanas, fica tudo bem e ainda fica devendo férias. Eu não aguento, ele sai de férias e volta falando assim, viu, já tá vencendo outra. Eu não sei, parece que a dele vence três vezes de férias num ano só. O Cadu, ele trabalha duas semanas e folga um mês. É isso aí. É mais ou menos. Tá de férias de novo, volta a semana que vem. Ou no mais sabadão. Se ele não voltar no sábado, ele volta na segunda-feira com o Bom Dia Cidade. É isso aí. Pensa num cara que tira férias. E a gente nada, né, Anderson? É, a gente nada. É, tá nóis. Oito horas e dois minutos, Alessandra, já já com o nosso Bom Dia 98, muita música bacana na sua manhã. Isso aí. A gente vai colocar o intervalo aqui, os nossos patrocinadores, pra dar aquela higienizada no estúdio rapidinho. E já já a Alessandra vem animando a sua manhã, tá ok? Valeu. No mais, obrigado pela companhia e audiência. Você do rádio, você também no Facebook. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, meio-dia. No mais, Bom Dia Cidade, amanhã cedinho. A partir das oito horas da manhã, ou melhor, a partir das sete horas da manhã. Oito horas, começa o Bom Dia. Oito horas, oito e dois, oito e cinco, oito e dez, depende do dia. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta, às oito horas. Esquece dois mil e vinte e um. Vem que tá na hora de um feliz ano e feliz móveis novos. Vem aproveitar novas ofertas na loja ZMM. Painel extensível para TV até cinquenta e cinco polegadas. Só vinte e nove e noventa mensais sem entrada. Tem tiadeira estilo camarim com LED. Só cinquenta e nove e noventa mensais sem entrada. E tem empréstimo pessoal, tá na mão. Você pega o dinheiro na hora pra pagar todas as despesas de início de ano. Lojas ZMM. Cumpre na loja, no site, no app ou pelo MMSAP. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três três quatro dois três oitenta e sete quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Você conhece a Hora Unique. Já são cinco anos recuperando sorrisos por todos os cantos do Brasil. Por isso, estamos prontos pra realizar o seu sonho e devolver a autoestima e o sorriso que você merece. Na Hora Unique, você tem à disposição os mais modernos tratamentos em implantes, lentes de contato, clareamento dental, alinhadores invisíveis e muito mais. Ligue para 3162-1600 ou mande mensagem no WhatsApp 99142-1600. Hora Unique. Você pode e merece o melhor. Doutra Viviane Acosta, CRO PR25367. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Fralda mami pouco, mega, dia e noite, vários tamanhos de quarenta e nove, noventa e cinco por trinta e três e quinze. Repelente show inseto spray duzentos ml por onze e noventa e cinco. Toalinhas umedecidas personalidades com cem unidades por doze e quarenta e nove. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você. Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Verão! 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 Noventa!